Olá, bom dia, sou o Gutebeck, sou a gente do imprensa da net.com, nós estamos aqui no Colégio Municipal Padre José Ancheeta hoje, domingo, 2 de outubro, eleições de 2022. Sabemos aí que é uma data importante, uma eleição que vai ser histórica para o Brasil onde tem aí uma polarização nessas eleições, principalmente no âmbito federal, entre Bolsonaro e o ex-presidente, ex-presidiário Lula. Aqui na Bahia, nós sempre tivemos uma disputa que estava folgada em relação ao Senado, por parte de Otalencar e a última pesquisa aponta aí a doutora Raíssa, que é uma novidade no cenário da política estadual em segundo lugar, que pode aí acontecer o efeito Bolsonaro como aconteceu na eleição passada. Vamos acompanhar essa eleição, a votação aqui em Posto Seguro e também nas cidades vizinhas e estaremos também acompanhando os estados e também a votação final. Logo mais, vamos estar aí ao vivo da Rádio Imprensa Digital e também no Facebook www.imprensanet.com.br e YouTube www.imprensanet.com.br É o www.imprensanet.com na cobertura das eleições de 2022.